Fala galera fã de Guilty Gear, hoje o vídeo é especialmente pra você. Se você clicou aqui, com certeza você quer saber mais sobre o Faust, certo? Faust é um personagem enigmático da renomada série de jogos de luta Guilty Gear, que transcende a definição de simples personagem. Ele é praticamente um dos mais reconhecidos na franquia, e o seu estilo peculiar contribui bastante para essa fama. Desde o início, Faust tem sido uma figura, destacando-se por suas habilidades hilárias. Ele se saiu vitorioso na enquete que fizemos aqui em nosso canal. Então, hoje é a vez desse cara. Mas antes de começarmos a falar dele, já se inscreva aí se você não for inscrito. Nos dê essa força aí, se inscrevendo. Guilty Gear é pouco explorado aqui no YouTube por brasileiros, e nós nos esforçamos para trazer alguma coisa relacionada a essa obra e esse jogo fantástico. Então, se inscreva aí e nos dê uma força. Sem mais enrolações, vamos pro vídeo. Tá, mas o que eu devo dizer sobre Faust? Ele usa um saco na cabeça e luta com um bisturi enorme. Pois é, bem-vindo ao Guilty Gear. A sua história, originalmente como Dr. Baldred, é de um cirurgião respeitado e conceituado, até que uma jovem paciente morreu durante uma operação. Esse acontecimento deixou Faust louco, fazendo-o explodir e entrar em uma onda de assassinatos. Após o segundo torneio de seleção da Ordem Sagrada, ele conseguiu recuperar a sua humanidade e decidiu tirar a própria vida para se livrar de seus pecados. Mas quando estava prestes a acabar com tudo, ele descobriu que foi outra pessoa quem causou o acidente com a jovem paciente. Ele decidiu então buscar a verdade e resolveu salvar vidas mundo afora. Agora ele trabalhando como médico, interinamente fora do sistema médico licenciado, vagando pelo mundo ajudando aqueles que não tem mais ninguém a quem recorrer, sem pedir nada em troca. Em 2181, Faust trabalha como médico em uma vila controlada pela Black Art Corporation, uma grande empresa farmacêutica, colaborando com Kai Kiske em uma investigação. Ele descobre um padrão estranho nas vítimas de um suposto assassinato. Após enfrentar desafios, incluindo a mutação de uma garota resgatada por Kai dos assassinos conhecida como Mariana, Faust se envolve em eventos com Sebas, o presidente da Black Art Corporation, que usava um dos remédios chamados Vitae com células-guia em pessoas comuns, dando a elas mutações. Posteriormente, Faust se muda para um vilarejo próximo ao bosque, onde trata Josefine. Venom ameaça Josefine para forçar Faust a se juntar à guilda de assassinos. O confronto resulta na perda de controle de poderes de Deasy, que também vivia no vilarejo, e revela eventos ligados à P-Web, à sociedade secreta de Guilty Gear. Em Guilty Gear XRD, Faust busca respostas sobre sua insanidade e ele confronta Zato, Hino e Zappa, cada encontro revelando aspectos diferentes do enredo. Faust também participa de eventos relacionados à Justice e enfrenta desafios para proteger a colônia. Em Guilty Gear XRD, Faust continua sua busca por respostas e enfrenta uma crise envolvendo Delilah, irmã de Batman, e colocando sua própria vida em perigo. A história de Faust é triste e ao mesmo tempo bonita, já que ele procura se redimir sempre ajudando o próximo sem querer nada em troca. Existe aquele ditado que diz, quem vê cara não vê coração. E esse ditado se aplica perfeitamente ao Faust, apesar do comportamento e fala dele, que se tornaram ainda mais erráticas e perturbadoras, como podemos ver no Guilty Gear XRD. Faust adquiriu poderes únicos e hilários após recuperar a sua sanidade. O relatório sobre ele na Sociedade Secreta de Guilty Gear revela que, usando habilidades médicas, ele pode transformar o seu próprio corpo e alterar corpos de outras pessoas. Ele possui a capacidade de distorcer o espaço-tempo, permitindo-se teletransportar-se através de portas que ele materializa, ou usando um guarda-chuva. Seu poder chamado de formação espacial é considerado uma forma avançada de magia, indicando seu profundo entendimento dos fundamentos teóricos da magia. Apesar de ser classificado como humano, há dúvidas sobre a sua verdadeira natureza. A Sociedade Secreta de Guilty Gear o lista como desconhecido. Alguns personagens questionam sua humanidade. Com um testamento considerando seus movimentos desumanos, e sim inicialmente pensando que Faust é um guia. Apesar de Faust ser magrelo, ele tem um bom porte físico, demonstrando força surpreendente. A origem do nome Faust pode ser uma alusão ao protagonista da lenda alemã Faust, que fez um pacto com o diabo. Além disso, diversos elementos de seu design e movimentos são potenciais referências a diversas fontes culturais e músicas. Seus movimentos Going My Way podem ser inspirados na música de Lenny Kravitz, ou a um filme musical de comédia dramática dirigido por Leon McCary, em 1944. Já o seu movimento Snip, Snip, Snip do Guilty Gear Strive pode ser uma referência ao Eduardo Mão de Tesouras. Especialmente a cena em que ele usa suas mãos de tesoura para cortar o cabelo das pessoas. A Arc System definitivamente pode criar personagens legais, e eles podem criar personagens insanos com a mesma sutileza. Faust ficou cada vez mais louco a cada jogo. Ele fez o seu trabalho bem com o arquetipo original da série Guilty Gear, mesmo com muitos outros malucos se juntando à série. Ainda assim, Faust provavelmente ainda é o mais estranho de todos. Ele não vai agradar a todos, mas gosto do que ele traz para a série. Ele se tornou um dos personagens de destaque da série, e é fácil de ver porque ele é um elemento básico. Finalmente, o seu redesenho em Guilty Gear Strive é uma mistura perfeita de loucura de retorno, misturada com um novo nível assustador. Tem algumas de suas abordagens hilárias de suas aparições anteriores. Mas e aí galera, vocês curtiram a história do Faust? Vocês têm alguma teoria sobre ele? Compartilhe conosco as suas opiniões nos comentários sobre esse personagem. Você é um jogador de Faust? Jogou nele em qual Guilty Gear? Pode contar pra gente aí nos comentários. Gostaríamos de saber a sua opinião. E para você que chegou até esse exato momento do vídeo, eu tenho dois recadinhos especiais pra você. O primeiro deles é que nós estamos com um canal de lives, onde a gente é a equipe que faz lives. E se você quiser participar e interagir diretamente conosco, vou deixar ele em um dos lados pra você se inscrever lá e participar. É muito engraçado e a gente tá zerando um jogo lá em cooperativo e tá, eu posso dizer, tá se construindo uma lenda. Entrem lá pra vocês descobrirem que lenda é essa. Mas enfim, o outro recadinho é se você quiser se tornar um patrocinador aqui desse canal. Finalmente, nós vamos atingir aí a meta dos 5 mil inscritos. Então, eu acabei de incluir aqui nesse canal a parte de membros. Se você quiser ser um membro, um patrocinador desse nosso canal, você pode se inscrever aí e ser um membro. Com uma quantiazinha mínima, você já ajuda aqui o nosso trabalho. E claro, se você não puder, se você não quiser também, não é obrigado, você pode simplesmente dar uma inscrição e um like. E isso já vai nos ajudar de uma maneira imensa. Para aqueles que quiserem ir além disso aí, você pode simplesmente ser membro aqui, você vai ter direito a alguns conteúdos exclusivos. E é só clicar aí no botão Seja Membro, caso você queira. Bom, eu fico por aqui e vejo vocês no próximo vídeo, beleza? Valeu!